Aqui apresentou na Europa seu novo crossover compacto X-Seed, derivado da plataforma do hatch médio Seed, modelo inicialmente exclusivo para o mercado europeu, que será fabricado na unidade de produção europeia da marca Enzylina, na Eslováquia, ao lado do hatchback de cinco portas Seed e do Seed Sportwagon. Com DNA coreano, mas com design europeu, ele traz um visual elegante, expressivo e moderno. Na dianteira ele traz um capô longo, bonitos faróis em LED com luzes de unas, grade tigrada cromada e para-choque robusto com apliques em cinza e luzes de neblina em LED. Na lateral, o seu UV coreano traz um teto levemente inclinado, trazendo também rack de teto e moldura dos vidros cromados, retrovisores com repetidores de setas, molduras e para-lamas laterais e bonitas rodas de liga leve de 16 ou 18 polegadas de alumínio usinadas. Na traseira ele traz um spoiler traseiro, lanternas em LED bipartidas, as linhas fortemente vincadas que correm horizontalmente através da tampa, luzes de neblina e para-choque com apliques metalizados com saída dupla de escape cromadas, que dão ao carro uma postura mais ampla e estável. Passando para o interior do Exit, ele traz um acabamento com materiais sofisticados de toque suave por toda a parte, com painel cromado acetinado, apresentando um ambiente requintado e sofisticado. Os compradores podem escolher entre uma variedade de tecidos, couro sintético ou estofamento em couro genuíno. Traz também um novo pacote de couro amarela para o interior, com estofamento preto contrastado com costura amarela vibrante para os assentos e portas. Acabamento dos assentos amarelo e uma mistura de luzes de brilho preto e amarelo metálico em toda a cabine. Entre os principais equipamentos que podemos destacar é o cluster de 12,3 polegadas totalmente digital, de supervisão de alta definição. Volante multifuncional revestido em couro com aquecimento, chave presencial compartilha por botão, sistema de som premium JBL, ar-condicionado de zona dupla, retrovisores elétricos aquecidos, teto solar panorâmico, bancos revestidos em couro com aquecimento e ventilação nos dianteiros e bancos traseiros com aquecimento e uma central multimídia com sistema da Kia Evo Connect, de 10,25 polegadas completa, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Na segurança, o X-Seed possui os mais avançados itens, como aviso de ponto cego, aviso de colisão frontal com detecção de veículos e pedestres, assistente de manutenção de faixa e de farol alto, smart cruise e control com stop e go, aviso de atenção do motorista, assistente de estacionamento inteligente, câmera de ré, entre outros. Nas medidas, ele possui 4,39 de comprimento, 85mm maior do que o hatch Seed e 90mm mais compacto do que o Sportage, 1,49 de altura, 43mm acima do Seed e 155mm abaixo do Sportage, o I-80 de largura, 2,65 de entre-eixos, altura do solo de 17cm e um porta-malas de 426 litros, ampliando para 1.378 litros com os bancos traseiros rebatidos. Na motorização, o Kia Ex-Seed possui 3 motores de injeção direta turboalimentados, a gasolina, o 1.0 de 120 cv e 18,1 kg de torque, o 1.4 de 140 cv e 24,6 kg de torque e o 1.6 de 204 cv e 27 kg de torque, e por fim o motor a diesel, o 1.6 de 115 cv ou 136 cv, associados a uma transmissão manual de 6 marchas ou de dupla embreagem de 7 velocidades. As motorizações eletrificadas de baixas emissões, incluindo as opções híbridas de 48V e híbridas plug-in, serão lançadas na linha Kia Ex-Seed no início de 2020. O Kia Ex-Seed possui uma suspensão independente, que foi projetada no carro para absorver até mesmo grandes choques de suspensão, com uma resposta suave e progressiva, evitando que o corpo pule enquanto a suspensão se instala após a rápida compressão, contribui também para uma direção mais responsiva e melhor controle geral do corpo, reduzindo o ruído da suspensão sobre os impactos. Traz também o sistema de seleção do modo de direção da Kia, permite que os motoristas ajustem o peso da direção, as respostas do pedal, do acelerador e para os modelos equipados com transmissão de embreagem dupla, a resposta de mudança de marcha com a opção de modos de condução normal e esporte. A produção do novo Kia Ex-Seed começará em agosto na fábrica da Kia, em Zilina, na Eslováquia, na mesma linha de produção do hatchback Kia Seed, da Seed Sportwagon e da Kia Pro-Seed, criadas exclusivamente para a Europa. As entregas do Kia Ex-Seed terão início no terceiro trimestre de 2019. O novo Kia Ex-Seed chega para concorrer na Europa com Volkswagen T-Cross, Ford Puma, Peugeot 2008, entre outros. E aí, o que vocês acharam do novo Kia Ex-Seed? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois é muito importante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do Mundo Automotivo. E siga a gente no Instagram, arroba canal topcarrosbr. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal,